Olá, boa noite a todos. Meu nome é Zumara Carvalho, eu estou coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação, que é responsável pela realização do terceiro Simpósio Internacional de Negócios Tecnológicos. Essa iniciativa, ela visa criar uma ambiência de conectividade para difundir a cultura de inovação derivada da ciência empreendedora. E, para iniciar nossos trabalhos, eu vou abrir a mesa de cerimônia de abertura, convidando a professora Ângela Paiva, atualmente assessora da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e responsável pela implantação do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo. E o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, professor Gilton. Boa noite, professores, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zumara, boa noite, Ângela e boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a vocês, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Ângela, para poder iniciar a cerimônia de abertura do nosso evento. Bom, então, cumprimentando a todos, Zumara, que está organizando esse evento aí com suas, com seus colegas, com suas equipes, quero cumprimentar o professor Gilton. Eu agradeço a Zumara pelo convite, né, que ela me fez há dias atrás de participar desse evento e cumprimentar a Gilton, que é o nosso diretor-presidente da nossa fundação aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Cumprimentar todos os que estão inscritos aí nesse importante evento. Hoje, como assessora da reitoria da UFRN e tendo passado um período aí ajudando a UFRN a avançar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação, para mim esse é um momento muito feliz, Zumara, porque eu lembro de todos os passos aqui da criação da Escola de Ciência e Tecnologia. Eu fui coordenadora do programa ReUni, né, na reestruturação e expansão, que foi responsável pela, pela criação do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e também da implantação da criação da escola, né, comunidade acadêmica. E depois de uma luta muito ferrenha para a gente criar a pós-graduação dedicada à inovação, né, da escola. A escola também berço de uma incubadora, né, a escola também é responsável por essa pós-graduação e eu lembro de uma das primeiras reformulações, primeira ou segunda reformulação do projeto pedagógico do bacharelado de Ciência e Tecnologia, quando os negócios tecnológicos foram incluídos, né. Então, eu lembro bem dessa discussão que a escola fez e trazendo a questão dos negócios tecnológicos como área de concentração dentro do bacharelado. Então, a graduação e a pós-graduação tem esse lastro, essa condição de fomentar, não só de formar capital humano, né, e preparar o caminho primeiro dos engenheiros do futuro aí, né, os que escolhem depois as engenharias, outros vão até para a área científica mesmo, mas a área, a questão da inovação está sendo bem cuidada também do ponto de vista do ensino, né, não é só o pesquisador que faz pesquisa e se encaminha para ter um produto, um processo, um serviço a ser prestado isoladamente, ou seja, a formação na Escola de Ciência e Tecnologia conflui com, para esse evento ser um sucesso na terceira edição, não é isso, professora? Isso, na terceira edição. Na terceira edição, então, eu cumprimento e agradeço os esforços, aqui, eu falo em Zumara, mas eu sei que ninguém faz nada sozinho, então, por isso, ela está aqui hoje, nessa mesa, organizando o início desse terceiro simpósio, que vai tratar dos negócios tecnológicos, da importância e da inovação. Eu já deixo aqui, então, esse, os cumprimentos a todos os que vão falar, inclusive o Edilson, hoje, que já foi o nosso professor na Escola de Ciência e Tecnologia e optou pela carreira executiva, técnica, né, junto ao Ministério, e hoje é o nosso palestrante, trazendo a situação atual, Gilton, e também o futuro, né, fazendo uma prospecção de futuro na questão da inovação no Brasil. Então, é uma palestra introdutória muito importante, mediada aqui pelo professor Carlos. Então, a eles, os nossos cumprimentos e também aos outros que irão estar presentes durante a realização do evento. Parabenizar. Infelizmente, no momento remoto, a gente não tem a condição dos encontros e do aproveitamento, de outra maneira, também da cidade de Natal. Mas o nosso coração está cheio de gratidão e também com muita expectativa de que saiamos muito mais enriquecidos, né, com este evento. Um momento ímpar, que certamente Gilton vai falar, no estado do Rio Grande do Norte, em que o ecossistema de inovação está muito mais robusto do que há três anos atrás, né. Nós demos passos importantes, já temos uma incubadora que transformou-se no parque tecnológico, primeiro do estado, que é o Parque Metrópole Digital, e agora estamos dando segmento e consolidação à implementação do parque tecnológico Augusto Severo, o Pax. E o marco legal em andamento fica aí na fala do professor Gilton. O marco legal no âmbito do Rio Grande do Norte e disso tudo, né, desse conjunto de ações, eu falei de duas ações aqui, principalmente, a da implementação e aprovação do marco legal e da implantação do parque tecnológico, o que mostra realmente que nós estamos fortes enquanto ecossistema, que não há projeto isolado, é disso. Aqui há projetos das instituições. Aqui a parte governamental, as ICTs e o setor produtivo estão devidamente engajados nesses projetos, num bom marco legal e há muitos anos trabalhando aí, principalmente, depois que eu saí da reitoria, eu pude cuidar só disso, né, eu digo, assim, com toda prova e assino embaixo de que todas as instituições estão abraçando a questão da inovação e contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação, para o qual este evento também dará importantes contribuições. Então, parabéns a todos pela realização e desejo sucesso. Obrigada. Obrigada, professora Ângela. Passo agora a palavra para o professor Gilton Sampaio. Obrigada, professor, pela presença. Obrigada, professora. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Azumara. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que participam com inscritos para assistir e discutir, mas também aos conferencistas e debatedores desse terceiro simpósio internacional de negócios tecnológicos, SINTE, né, e a temática mais do que atrativa, né, Ângela? Inovação na ciência, confiamos. Acredito que a Ângela até já contemplou muito, a gente está tendo uma sintonia há uns dois anos e pouco que a gente tem trabalhado mesmo, bem distante fisicamente, assim, nos órgãos, mas bem próximo nas pautas que estamos desenvolvendo. E a Azumara também, o quanto é agradável a Azumara, está vendo aqui o programa de CTI, o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação, que já somos parceiros também na área, já fruto desse novo momento que Ângela fez referência, que hoje já estamos bem melhor do que estarmos há três anos, e, né, Ângela, acreditamos que no próximo ano estejamos melhor ainda. Recentemente, a gente, a gente 19, você não estava muito presente e os telespectadores aí, os que estão nos assistindo, talvez não estivessem, mas eu e Ângela estávamos bem juntos nas discussões das dificuldades e retomar alguns pontos. O marco legal, Azumara, federal, aquela da Lei 16, o Decreto 18, algumas outras regulamentações complementares, e o Estado aqui, a gente meio apavorado, querendo andar nesse ponto aí, e muita coisa engessada. E Ângela, a governadora, assumiu o compromisso quando nos convidou, e também valorizando a fundação, já lá no PROED, final de 2019, foi a primeira grande legislação que beneficiou diretamente o nosso sistema, com recursos para a gente retomar alguns problemas, resolver e prospectar, e já encaminhar para outro. O marco, o parque tecnológico aí, junto com Ângela, foi um longo processo para tentar buscar também regularizar, e agora foi um evento lindo, agora já em agosto, foi em setembro, setembro, não foi, Ângela, já? Nós estivemos na sessão do terreno, hoje ele já é oficialmente um parque do Estado para a execução das questões, e um debate que a gente começou em 2019, parou em 2020, com a pandemia, retomamos em 2021, que foi um novo marco legal, e de fato um marco mais robusto para o Estado do Rio Grande do Norte. O Edilson acompanhou, participou também de uma discussão conosco, Ângela, a gente teve, Zumara, você participou de alguns, a gente teve um amplo debate, mais de 30 eventos, em todos os territórios, em todas as instituições, ele tanto, ele tem três porcos, Zumara, e aí estou falando para Zumara, mas isso eu falo para todos os participantes desse terceiro SINTE, não é isso? Terceiro Simpósio Internacional de Negócios Tecnológicos, vocês participantes. O marco nosso do Rio Grande do Norte, como havia pendências mal resolvidas de 30 anos, e foi uma discussão muito ampla, e muitos parceiros, é bom destacar, liderado pela SEDEC, pelo secretário Jaime, nossa Secretaria de Políticas, também de Ciência e Tecnologia, com a participação do Conselho, do Conecite, Ciência e Tecnológico, representante das federações, de todas as universidades, de todos. A gente atuou em três focos, Zumara, no retomar, criar um próprio sistema, para que se possa pensar em ecossistema de inovação de ciência e tecnologia, então instituir muita coisa que não era regularizada no Estado. O segundo ponto, Zumara, foi criar um mecanismo para implantar o fundo, o nosso Fundo de Desenvolvimento Tecnológico Fundete, criado em 89 na Constituição, mas nunca implantado efetivamente, há um compromisso da governadora, esse processo já passou a primeira fase, ele agora está na, eu estive olhando essa semana, e está em três órgãos, inclusive na FAPERN de novo, chegou ontem para a gente dar um novo parecer. Ele está naquela burocracia interna de PGE, controlar aquela coisa porque implica dinheiro. É o segundo momento. E o terceiro, que é a segunda parte do Marco, e a terceira parte é a parte da inovação, da modernização do Estado, é uma parte que interessava, por exemplo, a você diretamente, Ângela, Ângela, Zumara, Ângela especial com parque tecnológico, você com o curso que está formando, que precisa de legislação atualizada, então ele tem esses três níveis. E nisso aí, a gente já conseguiu andar muito, muito, muito mesmo, com a posição, e ao mesmo tempo, negociando com a CAPES, e retomamos o que eu acho que Zumara ficou muito contente, não é, Zumara? O nosso, eu até trouxe aqui, Zumara, para mostrar a turma, o nosso PDPG, é a nossa menina dos olhos, Zumara e participantes, porque não é pelo valor, foram tanto assim, 4 milhões, para o nosso Estado já é algum valor, viu? Para a universidade, para a pesquisa em nossas universidades, já é um bom valor. Mas é o Marco de retomar parceria com a CAPES, de retomar bolsas para o Estado, que fazia, o último convênio feito com a CAPES, em 2012, pela nossa professora, grande presidenta da FAPES, professora Bernadette, e não tinha conseguido executar, e eu até disse, Bernadette, antes da gente terminar essa gestão, a gente volta por questão de honra, e vamos retomar o papel da FAPES. Então, o PPGT, já é parceiro nosso, e é isso, eu quero dizer que é uma honra, em nome do governo do Estado, da professora Fátima Bizerro, em nome da FAPES, e pela FAPES, falo em nome de todo o ecossistema de ciência e tecnologia do Estado, Zumara, todos aqueles que são parceiros, o FRN, o FESA e FRN, o ERN e FESP, a IMPARN, e outras instituições que trabalham, FIERN, que trabalham com inovação, com empreendedorismo, que somos parceiros. Então, uma boa noite. Dizer que a FAPERN, o Estado do Rio Grande do Norte, tem investido, não é, não é discurso, o Ângela está aí como liderando o parque científico, a governadora tem conseguido articular diferentes índices públicos e privados nessa parceria por ciência, tecnologia e inovação. É todo, quase todo dia, tem pauta nessa área, isso nos honra. A FAPERN é só um dos braços, é bom destacar isso. A ciência e a tecnologia, Zumara, turma aí, a sua meninada, como a gente diz, da pós-graduação, se preparem. Tem um mundo aqui para eles, no Estado do Rio Grande do Norte, que vai de energias renováveis, indústrias para essa área. Ontem teve a questão do oxigênio, da energia, que a gente chama, do estocar energia, como é que é? Que é de espécie que... Armazenamento de energia renovável, limpa. Isso, pronto. Era esse não armazenamento que não saiu. Armazenamento, estocagem também, e também o segundo, que foi do hidrogênio verde, com anel energia. Pronto. Era esses dois, exatamente, que eu estava querendo ajuda, para lembrar na memória. Para você ter ideia, Zumara, o que eu quero dizer, Zumara, isso pode parecer estranho, mas isso tem tudo a ver contigo, e com o evento, viu, Zumara? Tecnologia na veia, indústria, indústria na 4.G, inovação nas empresas, nas políticas públicas, sustentabilidade, e uma ciência para os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma ciência com inovação, com sustentabilidade, e acredito que, em nenhum outro momento, a gente teve tanta sinergia, tanto momento. Vamos acreditar que isso vai tocar muito. Então, parabéns, falei demais para quem só ia dar uma palavra de abertura. É o tema aqui, boa noite, um abraço em cada um, muito obrigado, Zumara, muito obrigado mesmo. Muito obrigada pela fala, nos entusiasma, nessa luta, que é consolidar um programa de pós-graduação, e aí eu vou me permitir contar brevemente a história do PPG-CTI. A primeira vez que a gente submeteu a proposta do curso foi em 2013, e a gente até brinca que foi na trave, que a gente recebeu a nota 2, mas, assim, a todas as críticas, nenhuma versava sobre o projeto pedagógico. E aí a gente trabalhou, a professora Angela resgatou essa memória, uma memória bonita, suada, como as conquistas da universidade. professora Edna, assim, extremamente parceira, né, da PPG. E no ano seguinte, né, a gente trabalhou nas fragilidades e a gente conseguiu, assim, a professora Edna até comentou, né, que foi um feito muito bonito, né, na nossa segunda tentativa a gente conseguiu. E, assim, quando a gente cria um programa de pós-graduação, principalmente a gente que tinha entrado, fazia 4, 5 anos na universidade, a gente não tinha dimensão de todos os processos, né, o tamanho da responsabilidade para fazer, realmente, esse programa amadurecer e se consolidar. E é, realmente, né, o nosso programa, ele nasceu sob a seguinte perspectiva, a gente tem uma, apenas uma área de concentração, que é justamente centrada na gestão de inovação, com duas linhas de pesquisa. Uma, justamente, para pensar todos os, todas as questões estratégicas, a sinalização, as análises, né, toda a parte mais, digamos, de inteligência e a outra, realmente, de desenvolvimento tecnológico. O nosso, a gente sempre sonha muito grande, né, acho que o sonho é o que nos move, né, então, a gente sonha, né, um dia a gente ter fundido essas duas linhas, né, que o aluno entre, ele consiga fazer toda uma análise técnico-mercadológica e ele possa desenvolver e criar a sua empresa. A gente tem uma formação bem plural e nesse, a gente foi, criou, né, isso em 2015, a gente começou a ter nossos primeiros egressos em 2017 e no último quadrinho a gente registrou 49 egressos, desses 49 egressos, 16 atuam em startups de forma exclusiva ou não, né, de forma paralela, desses 49 alunos. Nós temos algo da ordem de 20, 20, eu não sei, não lembro se 21 ou 23 que atuam em gestão pública, né, em órgãos, né, dentro da questão da gestão da inovação governamental e os demais diretamente no mercado. Então, assim, são resultados que nos alegram, a gente acredita que a gente está num caminho bom. O evento é uma ação para a gente consolidar esse programa, né, dentro da missão de conectar a graduação com a pós-graduação, de conectar o programa com a sociedade, de conectar, de fazer uma iniciativa de internacionalização, de interiorização, tudo está dentro do AISP, né, do Sinti. E aí, ele era, ele nasceu bianual, a primeira edição interdisciplinaridade e pluralidade da inovação, né, ele nasceu sobre essa perspectiva, a segunda edição foi tecnologia, educação e inovação, e essa agora, né, inovação na ciência, nós confiamos. E aí, foi um compromisso justamente com a Faperne, né, com o edital que nós fomos contemplados, que o evento agora, a partir deste ano, né, foi um compromisso que a gente fez com a Faperne, mas ele vai ser anual e não apenas bianual, como ele vinha sendo ofertado. E a gente, assim, ele nasceu, né, com essa perspectiva de se consolidar num horizonte talvez de cinco, seis edições, realmente se consolidar internacional. A gente até ficou bem surpreso que a gente recebeu trabalhos em espanhol, a gente, nossa, que legal, né, a gente ficou bem feliz, né, a gente sabe, né, que é passo a passo, né, as construções, né, os amadurecimentos, e, assim, a gente agradece muito, uma das coisas que deixavam o PBG-CTI não tão atrativo para os alunos, porque eles sempre perguntavam, tem bolsa? Aí, explicar, não, programas estrictos sem isso, profissionais, não tem bolsa. Só que aí, o que aconteceu nos últimos anos, né, nesse trabalho, né, de, que a gente tem um grupo realmente bem dedicado, e a gente tem conseguido resultados, assim, bem legais, né, nos editais, do SEBRAE, né, inclusive a nível nacional, do MCTI, a gente tem uma, uma pesquisa científico-empreendedora que está, conseguindo se inserir em vários e vários editais, e, assim, a gente, né, está caminhando e a gente convida, né, todos, né, a interagir, porque a gente realmente acredita que a inovação só vem da Conectividade. Então, a gente está aqui, inclusive, falar com o seu assessor para a gente ter essa conversa, né, para poder criar um edital orientado para a FAP, né, a gente, a gente tem, tem esse interesse, e, eu, adicionalmente, eu convido, convidando vocês, eu convido toda a audiência para ver toda a programação do evento. Entre elas, a gente tem uma vitrine de negócios tecnológicos, onde a gente apresenta alguns trabalhos dos nossos mestrandos, né, e, é isso, eu sou muito grata à mesa, a fala de vocês, é, a gente acredita que a gente está no caminho certo, né, unindo forças, né, para que a gente fortaleça todo o ecossistema, a gente consiga dar a nossa contribuição para que o Estado, né, a gente consiga transformar conhecimento em riqueza socioeconômica para poder transformar a sociedade ao nosso redor. Então, muito obrigada à professora Ângela, ao professor Gilton Pa, não, Gilton, sua pa, gente, eu estou nervosa, desculpa. E, eu encerro a mesa, agradecendo a todos, agradecendo a participação, e eu vou convidar ao palestrante e ao moderador. Muito obrigada. O agradecimento é nosso, e sou muito feliz por já estar fazendo parte dessa história, viu? É, agora vai ser anual, né, o nosso trabalho duplicou. Mas é o compromisso com a sua perna, que a gente... E saber que a gente já está contribuindo e tem, vem mais aí, né, Ângela, virão novos editais, virão... Pode acreditar, pode divulgar com os alunos, o Mara, essa área vai crescer, que vocês não vão ter, alunos profissionais para dar conta do que o mercado vai precisar, que os profissionais, pode acreditar. Olha o desafio aí, galera. Que bom. Então, boa noite. Boa noite, obrigada. Vou encerrar a mesa, obrigada. A gente sai, como é? Obrigada. Eu removo. Você remove, né? Agora, convido aqui para a nossa sessão o moderador da palestra, o professor Carlos Alexandre, professor do nosso programa, do PPG-CTI, e o nosso palestrante, professor doutor Edilson Pedro, analista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Boa noite. Eu passo a palavra, cumprimentando ambos, eu passo a palavra para o professor Carlos Alexandre, para poder mediar a palestra. Então, boa noite, pessoal, todo mundo que está aí assistindo. Então, eu vou mediar a palestra. Meu nome é Carlos Alexandre Camargo de Abreu. Como a professora Azumara disse, eu sou professor aqui do PPG-CTI e também da Escola de Ciência e Tecnologia, aqui da UFRN. Então, agora eu vou mediar aqui a... a palestra do professor Edilson Pedro, vou fazer uma leve introdução ao que... do perfil do professor Edilson, e aí ele começa, e lá no final a gente abre para debate, para as... para as perguntas que vocês forem... da palestra... da palestra, alianças públicos-privadas para inovação e implementação dos instrumentos financeiros do novo marco legal para inovação. então o palestrante é o professor Edilson Pedro, como foi colocado aí no início. O professor Edilson Pedro foi... que a gente está caminhando ainda, né, para o que a gente tem se tornado, chegou no início a gente não tinha mestrado, aí foi chegando até onde a gente conseguiu hoje. Então, o professor Edilson Pedro, hoje ele é analista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, também professor do Prof. NIT pelo polo UNB-CDT, a trajetória dele registra algumas coordenações de unidades de pesquisa, supervisão de contratos de gestão, avaliação de programas e projetos de CTI, captação de recursos do FNDCT, desenvolvimento do marco legal da política de CTI, planejamento ministerial e governança das entidades vinculadas, gestão de instrumentos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia da CETEC MCTIC. Atualmente, atua na diretoria de estruturas de financiamento e custeio de projetos da Secretaria de Planejamento do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações. Então, vou passar a palavra para o professor Edilson e lá no final a gente abre para o debate. Bom, muito obrigado, professor Carlos Alexandre. Gostaria de expressar aqui meus agradecimentos a esse honroso convite de fazer a abertura desse terceiro simpósio. Lembrando que é o terceiro simpósio e a terceira vez que eu participo dele, então, gratidão pelo convite. Gosto muito de estar acompanhando esse programa de pós-graduação e todo o trabalho de vocês aí na UFRN. E gostaria, então, de saudar a professora Zumara, gostaria de saudar a professora Ângela, nossa querida ex-reitora, que agora está com o parque tecnológico muito ativo aí na política, da UFRN do Rio Grande do Norte, nessa área, é uma guerreira. O professor Gilton, que é presidente da FAPERN também, minhas saudações. E estamos aí, né, que depois eu quero ver os resultados da política de inovação do Rio Grande do Norte. Passo questão de continuar acompanhando também o professor Gilton. Saudar o professor Douglas, que é o atual diretor da Escola de Ciências e Tecnologia. E também gostaria de saudar alguns amigos antigos, se vocês me permitem, professor Efraim Pantaleão Matamoros, o professor Enilson, o saudoso professor Enilson, e também a professora Bernadette Cordeiro. E, em nome dessas saudações, saudar todos os amigos e todos os presentes nesse seminário, e alunos, professores, e comunidade acadêmica. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, e aí eu perco a visão já limitada que eu tenho, porque eu estou aqui no estúdio e não no YouTube. Só um instantinho aqui, Carlos, que eu estou tentando compartilhar. Ah lá, agora vai. Carlos, você está vendo a minha tela? Está abrindo. Agora sim, abriu. Muito obrigado. Bom, então, eu tenho... Quanto tempo, Carlos? São 19h45? Para eu poder me organizar. Eu acho que tem até as 9h, acho que estou em 1h15. Ah, não. Então, eu vou tentar ser o mais econômico possível e gastar apenas 40 minutos do tempo de vocês para poder, então, abrir o nosso debate. Ok? Então, o título que nós colocamos aqui para fazer essa apresentação e abertura do seminário é de Alianças Público-Privadas para a Inovação e Implementação dos Instrumentos Financeiros do Marco Legal de Inovação. Esse é um tema muito importante que a gente precisa realmente redimensionar dentro do campo da CTI e principalmente de atuação da política de inovação das ICTs e da construção dos ambientes de inovação, que são as Alianças Público-Privadas para a Inovação, e também destacar a importância de regulamentar e dar segurança jurídica e operar os instrumentos financeiros do nosso novo Marco Legal de Inovação que foi disponibilizado aí. A gente trabalhou intensamente nisso para poder acrescentar uma engrenagem a mais e alavancar o padrão de financiamento da ciência e da tecnologia no país para chegar na inovação. Então, a gente precisa ocupar esse espaço e fazer a aplicação desses instrumentos. só que não são instrumentos que estão bem conhecidos, né? E aí a gente precisa apresentar esses instrumentos e avançar nas discussões e produzir estudos sobretudo para poder trazê-los para a luz do dia. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Próximo slide. Bom, a nossa estrutura de apresentação é a seguinte. Primeiro, o problema que a gente localiza é o problema de financiamento orçamentário das políticas de CTI. Essa é uma questão bastante importante porque o financiamento da CTI no Brasil ele tem uma trajetória que é orçamentária, né? E essa trajetória orçamentária ela é importante que o Estado compareça e financie as políticas de CTI. Isso é fundamental. Mas acontece que não dá para fazer apenas políticas de CTI baseado em recursos do orçamento, né? Ou porque isso gera problemas com alguns governos, né? Que não estão tão dispostos a investir na área ou porque há questões, né? De gestão de outros órgãos de outros ministérios sobre esse orçamento, né? E isso afeta a distribuição do bolo dos recursos entre as políticas e CTI e aí você tem questões de priorização, né? Dessas políticas e de quais vão ser devidamente orçamentadas seja porque também, né? É um padrão global hoje a gente ter que as políticas e as instituições de ciência, tecnologia e de inovação elas também são aptas, né? cada vez mais a realmente alavancar recursos privados e sobretudo no mercado de capitais para poder financiar pelo menos uma parte, né? Dos seus investimentos Então a gente a gente tem visto várias instituições americanas europeias, né? Universidades que conseguem movimentar fundos bilionários fundos de 30 bilhões de dólares por ano com receitas assim, astronômicas baseado em que? Baseado na propriedade intelectual daquilo que produzem nas publicações propriedade intelectual transferência de conhecimento e tecnologia né? Então a gente precisa entender quais são esses mecanismos financeiros utilizados por essas ICTs também para poder introduzir esses mecanismos dentro do nosso marco legal e utilizá-los na direção de fazer captação de recursos extra-orçamentário para complementar o recurso de projetos e sobretudo nas alianças público-privadas que geralmente envolvem projetos um pouco mais complexos né? Como por exemplo a implementação de um parque tecnológico de uma incubadora de empresa né? Ou de uma grande estrutura de big science então isso faz parte do problema que a gente está aí analisando né? E eu gostaria de acrescentar que essa é uma apresentação né? Eu esqueci de falar isso essa é uma apresentação pessoal ela não é institucional né? Então o que eu disser aqui está né? devidamente na minha pessoa respondo pelo que eu disser e não é uma apresentação institucional então as minhas ideias não são as ideias exatamente do ministério tá? Não é uma apresentação institucional isso é importante porque às vezes eu coloco algumas críticas né? como servidor de estado e não de governo a questões que são importantes né? para a trajetória da política então fazer essa distinção é importante mas a gente está trabalhando isso dentro do ministério nós criamos né? foi criada uma secretaria FIP que é uma secretaria que foi projetada exatamente para trazer essas estruturas financeiras extra-orçamentárias né? para a gente ir além do FNDCT no alavancamento do 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 padrão de financiamento da ciência e da tecnologia no Brasil e estamos correndo o secretário Meirelles é um secretário bastante atuante né? e tem bastante ideias tem uma ampla experiência em bancos internacionais né? inclusive no BID Banco Mundial e ele assim ele é um cara aberto né? e traz essa essa discussão e posicionou a secretaria para trazer luz a esses instrumentos extra-orçamentários e a gente está trabalhando nisso intensamente né? que a gente vê que realmente é importante mudar esse padrão apontamentos então que eu trago para essa apresentação é que existe um entendimento um pouco equivocado do papel dos atores né? no processo de inovação e esse alguns equívocos eles custam caro e gera uma cultura né? que não consegue transcender a si mesmo na captação de recursos por exemplo né? então a gente precisa mudar um pouco isso né? esse entendimento e gerar o entendimento mais preciso mais conceitual do papel dos atores dentro do processo de inovação para que haja realmente a integração dos atores com as suas diversas competências né? sobre o processo de inovação e eu vou discutir isso daqui um pouco mais para frente o segundo apontamento é que é uma necessária integração de estratégias de instrumentos e objetivos dentro das políticas de inovação né? e aqui o nosso foco vai ser a discussão no nível das ICTs né? mas a gente precisa realmente entender essa integração de estratégias de instrumentos e objetivos dentro das políticas para que não não haja né? essas políticas de caixinha em que a gente não faz a devida integração das políticas e a gente consiga utilizar os instrumentos e recursos de forma integrada por exemplo a política de desenvolvimento regional é uma política que tem bastante recursos no país né? que a gente precisa evoluir não só o seu conceito como também a sua gestão né? e fazer a integração com essa política é extremamente importante porque quando a gente olha né? para os impactos da política de inovação de uma ICT como o FRN a gente entende o quanto ela é importante para o desenvolvimento local e regional né? no Rio Grande do Norte então se ela tem impactos no desenvolvimento regional é importante que ela acesse também os recursos e os instrumentos da política de desenvolvimento regional né? de forma a complementar as políticas e instrumentos né? e objetivos da política de inovação da política federal estadual municipal de inovação né? então essa integração de instrumentos objetivos e estratégias dentro das políticas é uma configuração extremamente importante é um apontamento que a gente traz aqui né? dentro da nossa apresentação e uma conclusão né? prévia porque depois a gente desdobra essa conclusão geral é que é fundamental aprimorar essa regulamentação né? dos instrumentos financeiros do marco legal para poder dar a segurança jurídica necessária e facilitar o acesso aos recursos do mercado de capitais em financiamento de longo prazo né? para alianças público-privadas infraestruturas de pesquisa em ambientes de inovação projetos de PDI startups e produção econômica intensiva né? em tecnologia em setores que são intensivos em tecnologia e inovação então essa é é um adiantamento da nossa conclusão e vocês vão perceber no transcorrer né? que ela é bastante fundamentada essa conclusão então primeira primeiramente né? antes de entrar no conteúdo é bom fazer então um entendimento um tratamento do conceito né? de alianças estratégicas que a gente colocou lá na lei de inovação o artigo terceiro da lei de inovação que a gente pode traduzir também como alianças público-privadas para inovação né? então esse artigo ele diz que a União os Estados Distrito Federal os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas CTs e entidades privadas sem fins educativos voltados para atividade de pesquisa e desenvolvimento que objetivem a geração de produtos processos serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia né? e que o parágrafo em seu parágrafo único o apoio previsto no CAPT poderá contemplar as redes dos projetos internacionais de pesquisa tecnológica as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação inclusive em provadores e partes e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados então vejam vocês que é um conceito bastante abrangente né? mas ele é um conceito que dispensa licitação né? ele é um instrumento que faz a dispensa de licitação segundo o o o ex-artigo né? é é artigo inciso da lei 8666 que faz a dispensa de licitação né? então essas alianças público-privadas que não se confundem com as parcerias público-privadas da lei 11.079 de 2004 que tratam de contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa então esse artigo da lei de inovação né? de alianças estratégicas alianças públicas privadas para inovação ele é bastante importante porque é a partir dele que a gente estruturou a possibilidade de usar vários instrumentos de forma integrada dentro do marco legal para poder dar o suporte ao desenvolvimento de grandes projetos né? de inovação né? de pesquisa desenvolvimento inovação em parceria com o setor produtivo então é importante a gente explorar isso acho que houve pouca exploração desse desse artigo até agora a gente vê que o pessoal lá da procuradoria geral né? da AGU eles desenvolveram aqueles aquelas propostas né? de como é que chama? de modelos né? e aí dentre elas o termo de parceria né? modelos jurídicos de contratação o termo de parceria ele é um instrumento que pode apoiar aqui as alianças estratégicas mas ele não é o único né? então a gente precisa realmente entender discutir mais a fundo esses termos de parceria e a sustentação né? é contratual e jurídica pra poder formalizar porque é muito amplo né? mas estamos em estudo vamos avançar um pouquinho mais pra além do conceito e vamos entrar na questão que eu coloquei né? que é aqui dos apontamentos né? o primeiro o entendimento do papel dos atores no processo de inovação então pra gente fortalecer a captação de recursos é importante fazer esse entendimento melhor atualmente está uma certa confusão né? ou uma profusão de ideias e conceitos que às vezes saíram um pouquinho da escala né? e aí a gente ia entender isso um pouco melhor quando a gente chamou lá no artigo 15 A da lei de inovação né? a política de inovação da ICT não é que é exatamente uma política de inovação da ICT é uma política de participação da ICT no processo de inovação por quê? porque a inovação se dá no mercado né? por que que ela se dá no mercado? vamos ver então aqui esse gráfico né? aqui não saiu a citação dele mas ele é da ABGI o pessoal da ABGI que desenvolveu onde mostra o TRL e o ciclo de vida do projeto né? ele diz o seguinte ele bateu a escala aqui né? do TRL 1 a 9 né? então nós temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada né? essa parte aqui ela ela com certeza o grosso dela a grande parte dela é feita nas instituições científicas né? mas também nas empresas né? aí a gente entra na questão do desenvolvimento experimental né? o desenvolvimento experimental o TRL ele diz é tecnologia né? primeiramente não é pesquisa pesquisa básica não é ciência pura pesquisa básica não é ciência pura é preciso fazer essa distinção essa pesquisa básica é quando eu já tô fazendo observações né? da aplicação científica dos conceitos e teorias da ciência em determinados fenômenos da natureza né? já olhando pro desenvolvimento tecnológico né? pra fazer essa aplicação virar uma tecnologia então a pesquisa básica aqui referenciada não é a ciência pura a ciência pura ela tá antes então a ciência em vários países é financiada pelo Estado pelo caixa do tesouro do Estado né? e aí o desenvolvimento tecnológico e a inovação ele em geral já é um pouco diferente o desenvolvimento tecnológico em geral ele é em parceria né? é importante fazer a parceria porque o desenvolvimento tecnológico ele já entra em outro direito de propriedade intelectual a ciência ela é protegida por direitos de autor né? direitos morais e patrimoniais do autor quando a gente tá no desenvolvimento tecnológico a gente já tá discutindo ativos intangíveis que são apropriáveis de uma outra forma por um outro regime de propriedade intelectual né? as patentes a propriedade industrial né? as cultivares então a gente já tem outros regimes de propriedade intelectual que são proprietários em geral as tecnologias elas elas são proprietárias né? e aí nesse sentido são comercializáveis então entra essa configuração desse direito ela é importante e ela já começa a permitir né? um número maior de contratos de transferência licenciamento para a produção que é diferente do direito autoral né? embora o direito autoral também gere uma indústria né? mas a ciência em si ela tem uma forma particular de usar esses direitos autorais diferentemente da área de desenvolvimento tecnológico então o que que acontece aqui as ICTs né? elas chegam até no máximo TRL6 aqui no TRL6 é onde eu tô é eu peguei toda aquela modelagem de um protótipo e tô né? testando os subsistemas dele em ambiente relevante né? e aqui no TRL6 é quando eu tô pronto já entre o 5 e o 6 já tô pronto pra pedir uma patente né? então a função da da ICT o papel da ICT nesse processo de inovação é não é gerar inovação é gerar criações invenções né? é isso que uma ICT faz ela não ela não faz a inovação ela participa do processo da inovação porque aí essa invenção ela sendo né? relevante numa determinada área e sendo criativa e com potencial de inovação ela então vai ser transferida pra um processo de industrialização né? e aí você tem que desenvolver o sistema industrial o sistema de produção daquela determinada tecnologia pra então chegar na produção e comercialização ou seja no mercado então quando a gente tá falando aqui de TRL de 7, 8 e 9 é os investimentos predominantes aqui eles já não são não estão mais dentro das das ICTs né? estão dentro da onde? da indústria dos setores produtivos e isso é muito importante porque opa peraí então a ICT ela não faz inovação ela participa do processo de inovação e ela tem como então fazer com transferências de conhecimento tecnologia ganhar royalties né? nesse processo de inovação lá na indústria né? e inclusive se remunerar remunerar o seu capital intelectual que foi empregado ali naquela determinada tecnologia então se o o desenvolvimento tecnológico ele tem que ser em parceria né? a inovação ela é muito mais da indústria né? o o o o setor público ele pode participar dessa área aqui mas ele já é mais distante dessa área mas aqui no desenvolvimento experimental tem uma grande aí confluência pra se desenvolver parcerias inclusive também o financiamento né? e é isso que a gente precisa então desenvolver é aqui é o modelo de financiamento da inovação que a gente desenhou com a 13.243 né? que reformou a lei de inovação lá em 2016 então a gente então a gente tem aí o o vale da morte né? o famoso vale da morte ele se dá exatamente perto do TRL entre o TRL 4 e 6 né? por quê? porque é onde falta recurso falta os instrumentos né? e a gente tem vários instrumentos aqui várias modalidades pra pra cobrir todo esse processo que vai do TRL 1 ao 9 né? mas os recursos são concentrados sobretudo nos primeiros TRLs onde o risco tecnológico é maior né? mas a gente tem as subvenções as contratações públicas incentivos fiscais crédito subsidiado investimento estrangeiro né? a gente tem também a o o capital semente né? o capital o FIP né? que é o fundo de investimento de participações né? e o próprio mercado de capitais com títulos de dívidas ações etc né? pra poder suportar esse processo de desenvolvimento tecnológico né? e o que é bastante importante então aqui a gente tem a no tá no começo aqui dentro da ciência né? pesquisa aplicada nessa primeira fase aí você vê que o projeto né? ele o recurso dele ele essa linha aqui é o é o cashback do projeto né? o que que acontece? o projeto ele dá prejuízo nessa fase e não tem recurso onde é que ele vai começar a dar lucro? quando ele começa a entrar naquela depois do do TRL 7 né? na consolidação e maturidade que talvez ele consiga ter algum cashback podendo ter sucesso né? é sucesso moderado ou explodir inclusive ganhar muito dinheiro né? e a gente tem a participação aí das agências do do Ministério da Capes né? as fundações de amparo sobretudo mais aqui nos TRLs 1, 2, 3 né? é sobretudo e depois a gente tem os bancos né? o BNDES o BASA até a FINEP também que avança dentro dessa P&E pré-competitiva no TRL 4, 5 né? 6 e e aí então mas depois dos 6 o que que acontece? a gente tem que olhar para o Venture Capital né? é no realmente dentro do mercado de capitais que a gente vai conseguir alavancar recursos para acabar de desenvolver os projetos as startups ou mesmo também as alianças público-privadas né? bom é esse daqui é o Formix né? o nosso último relatório consolidado do Formix infelizmente os outros dois estão atrasados né? tá faltando servidor no ministério para poder a gente concluir né? coisas importantes como o Formix então aqui né? é uma base fantástica super importante porque ela dá o retrato da política de inovação das ICTs né? e aqui todos os dados de transferência de tecnologia né? os contratos e tudo mais realizados no âmbito né? das ICTs agora infelizmente também ele às vezes não dá alguns dados muito condizentes né? porque como é autodeclaratório e você não tem um processo de certificação então às vezes algumas ICTs o núcleo de inovação tecnológico né? acabam abusando um pouquinho né? dos conceitos aí para poder realmente dar os números mas analisando o Formix de 2017 e 18 né? a gente chegou nas seguintes constatações o Brasil precisa ter mais né? estratégia e efetividade em mover a tripla e quadrupla hélice visando consolidar os ecossistemas de inovação orientados ao desenvolvimento local e regional então adotar né? ter essa visão da tripla hélice e da quadrupla né? e movimentar os ecossistemas de inovação né? orientando eles para o desenvolvimento local e regional as políticas de inovação das ICTs elas precisam olhar para isso as políticas estaduais né? de inovação de ciência tecnologia precisam olhar para isso né? e isso está muito claro quando a gente analisa o formite né? e as ICTs precisam alçar da política de gestão de propriedade intelectual que foi o paradigma anterior da lei de inovação para uma gestão da política de inovação né? e da sua participação nesses processos de inovação né? e superar o gap de capacitação institucional para desenvolver alianças estratégicas né? alianças públicas privadas para inovação usando a gestão do conhecimento a prospecção de propriedade intelectual e transferência de tecnologia integradas com as ferramentas de captação de recursos privados no mercado de capitais em algumas ICTs falar em atrair o mercado de capitais e fazer essa integração pode ser alguma coisa assim ó né? não a gente precisa olhar para isso direito porque sim o mercado de capitais ele é uma fonte de recursos para as ICTs e se as ICTs e nós ministérios secretarias órgãos de governo não posicionar o mercado de capitais logo no início né? da captação de recursos de projetos como a gente vê aqui né? se a gente não posicionar os fundos né? o capital semente o FIP o private equity dentro desse processo o que que vai acontecer? é o que já está acontecendo eles vão ficar lá na ponta para pescar apenas os unicórnios né? e não vão fazer o investimento necessário o investimento de base né? em infraestruturas científicas em projetos de cooperação em redes de desenvolvimento tecnológico eles não vão olhar para isso eles vão olhar para o que sai lá na ponta se tem sucesso ou não eles correm para pegar então trazer atrair o mercado de capitais né? para perto desses projetos da ele é importante sim para a gente fazer uma captação de recursos complementar e aí a gente também tem outros ganhos ganhos de gestão ganhos de profissionalização né? de governança sobre esses projetos porque o o o o mercado de capitais o investidor né? para poder fazer o investimento num projeto ele quer certificação ele quer vários elementos de governança que são acompanhados pela CVM né? e toda a regulamentação do mercado de capitais e que exige então a partir disso né? um índice um nível de profissionalização são muito grande dos projetos e a segurança jurídica necessária para que isso ocorra então isso dá segurança e avança de fato né? a própria profissionalização da interação das ICTs com o mercado né? e os efeitos que a gente tem né? nessa visão né? se realmente conseguimos superar esse 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 gap né? é uma desorçamentarização dos projetos né? então assim muitos projetos podem sair pelo menos uma parte deles sair do orçamento o que é interessante para ganhar mais sustentabilidade é isso pode gerar também uma desintermediação bancária né? porque o que que acontece às vezes o pesquisador ele chegou lá no TRL 4 para ele poder alçar sair do Vale da Morte e sair com uma startup lá no TRL 7 o que que ele vai fazer? ele vai fazer empréstimo né? então e vai fazer empréstimo bancário e vai pagar taxa de juros né? então a gente precisa também de alguma forma tirar essa intermediação bancária e porque quem quem dá dinheiro para os bancos investindo nisso é o próprio mercado de capitais então o banco ele acaba sendo um intermediário entre o mercado de capitais e o próprio pesquisador né? então se a gente usa esses instrumentos a gente faz essa desintermediação e abaixa os juros né? abaixa os custos financeiros do do investimento o que é bastante importante né? então como eu já falei também isso pode gerar uma profissionalização da gestão principalmente nas universidades e captação de recursos com geração de receitas né? o que é bastante importante é a gente tem o segundo apontamento que é a necessidade de integração de estratégias de instrumentos e objetivos na política de inovação que eu falei né? são muitas políticas e a gente precisa prestar atenção na integração dessas políticas esse quadro aqui recentemente né? ele traz aí a questão da política estratégia nacional de inovação né? que provavelmente deve ser formulada num próximo num futuro próximo ou numa próxima gestão né? pra que ela seja realmente nacional atualmente ela é uma política estratégia federal ela é interessante porque ela gera uma coordenação no âmbito do governo federal mas ela saiu por decreto e não por lei então ela não tem alcance sobre a administração nos estados né? nos outros entes da União estados e municípios né? ela só abrange realmente a esfera federal então ela precisa ser alargada nesse sentido né? e provavelmente vai ser mas tem também a estratégia dela né? que é um ciclo de gestão dessa política dentro de um ciclo de governo e que vai precisar fazer essa integração né? nós temos a política nacional de desenvolvimento regional que é uma política bastante importante que eu já citei temos a estratégia nacional de propriedade intelectual né? que foi lançada também recentemente no ano passado e que é muito importante pra gente discutir né? a cadeia de valor do conhecimento e como que a gente posiciona os processos de inovação dentro de cadeia de valor né? afinal de contas não adianta a gente fazer, 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 fazer chegar numa grande numa tecnologia fantástica dentro de uma startup e depois vender essa propriedade intelectual pra 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 uma empresa pra uma né? e aí a gente não conseguir capitanear recursos suficientes pra pagar todo o investimento público feito né? então a gente precisa usar a estratégia nacional de propriedade intelectual estratégia é uma coisa extremamente difícil da gente discutir no nosso país né? parece que pouca gente sabe jogar xadrez de fato né? porque pra você fazer uma estratégia dentro do xadrez numa partida você precisa ter o conhecimento das táticas né? se você não sabe mover as táticas você não consegue desenhar uma estratégia né? e aí a gente tem um certo problema aí na formulação de políticas porque muitas vezes o formulador né? ou uma parte dos formuladores não conhece as táticas né? e aí querem desenhar estratégias que não são verdadeiramente estratégias né? são apenas plano de intenções né? e isso é muito importante e a MP ela precisa ser realmente reenquadrada num contexto mais estratégico do país né? o que realmente é relevante em termos de conhecimento que a gente precisa proteger e como que a gente vai ganhar né? e competitividade com essa estratégia de propriedade intelectual bom, então essa integração ela é extremamente importante vocês podem ver que a MP ela discutiu pouco com a nossa lei de inovação e com a política de inovação das ICTs né? e com os próprios núcleos de inovação né? mas a gente precisa pensar nessa integração porque é ela que vai dar base inclusive para poder captar recursos no mercado financeiro né? a propriedade intelectual ela é uma moeda importante nos projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação para poder realmente dar segurança para a atuação do mercado de capitais né? de fundos de investimento fundos FIP os fundos eles exigem né? essa questão da propriedade intelectual bem consolidada bem amarrada dentro do projeto para poder fazer ter a segurança de fazer o investimento né? bom outra coisa que é necessário dentro dessa né? dessa desse apontamento de integração de estratégias né? é amadurecer a política de inovação das ICTs e aí fazer uma gestão dessa política e um desdobramento dela né? o que aconteceu desde que a gente lançou aí a lei de inovação e o decreto é que as ICTs correram né? para implementar as suas políticas de inovação de uma forma muito para cumprir regra né? para cumprir regra e o cumprir regra não tem um pensamento estratégico né? que é fundamental para dar base né? para uma política de inovação da ICT e se você não tem a estratégia você não tem a captação de recursos né? então a gente sugere aí que a a política de inovação das ICTs ela 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 entre numa fase né? numa nova fase com uma gestão onde é importante você ter a estratégia empreendedora da ICT né? com a definição dos objetivos missão indicadores é mapeamento e prospecção de tecnologias negócios parceiros mercados para definição de linhas de atuação programas recursos gestão e governança da política né? e aí você inclusive nessa estratégia já faz o alinhamento com as políticas de desenvolvimento local regional né? com outros instrumentos que são importantes para dar sustentação né? e uma fase dois é a implementação da política e alinhamento do ecossistema né? então é importante alinhar o ecossistema né? é importante eu ter instrumentos e a remoção de barreiras o posicionamento do NIT e o desenvolvimento de competências e requisitos né? que me permitam fazer a implementação dos processos né? de forma realmente sustentável e e que me me encaminhem para alianças público-privadas né? e alianças e parcerias para dar sustentação para grandes projetos sobretudo né? e a fase três que é a consolidação então dessa política de inovação é num processo de internacionalização né? então quando eu faço essa concatenação eu consigo trazer a dimensão internacional né? inclusive trazer recursos de fora né? para poder realmente consolidar esses ecossistemas locais em que eu estou atuando com a minha política de inovação então isso precisa ser pensado dentro da da política de inovação das ICTs porque está lá dentro da da lei de inovação reformada a gente colocou essa visão né? então é preciso dar estratégia se eu não tenho estratégia eu não capto recurso eu fico apenas nas regras que devem ser cumpridas né? no caso a caso no balcão então nesse avanço da política de inovação das ICTs e eu acho que isso é muito importante para a escola de ciências e tecnologia para o IMD para o NIT né? da UFNN utilizar os instrumentos então para alianças estratégicas e captação de recursos quem são esses instrumentos? são as plataformas tecnológicas né? ao invés de eu trabalhar numa tecnologia eu trabalho numa plataforma e aí na plataforma eu chamo a indústria para cofinanciar né? esse cofinanciamento pode ser na forma de consórcios ou redes né? eu preciso de modelar isso a questão dos centros de pesquisa né? de pesquisa de desenvolvimento em parceria eu posso fazer atração né? tá lá na lei de inovação eu posso fazer atração de centros internacionais de PID né? em parceria né? isso é bastante importante para trazer tecnologia gente ideias e trazer a fronteira do conhecimento para dentro do país eu tenho contratos de pesquisa e desenvolvimento encomendos tecnológicos compras de inovação uso de incentivos fiscais né? a lei do bem rota 2030 por exemplo os hubs de transferência de tecnologia particular para os sistemas de inovação isso aqui também é bastante importante atualmente né? participação no capital social de empresas startups joinventures tá lá o artigo quinto da lei de inovação mas eu também tenho e aqui eu entro nos instrumentos financeiros que são os fundos né? os fundos de investimentos os FIPS e agora mais recentemente com a lei 13.800 os fundos patrimoniais em Dow e também os títulos financeiros né? então tudo isso daqui são instrumentos que eu posso estar aplicando né? na política de inovação das ICTs para formular e dar sustentação a processos né? de alianças estratégicas com captação de recursos eu vou pular essa figura aqui mas ela ela é um mapa né? que a gente que eu desenhei é pra pra fazer né? tipo um um framework né? pra política de inovação das ICTs mas não não cabe desenvolver isso aqui é os instrumentos da lei de inovação então que a gente cita né? nesse processo tem duas categorias de instrumentos né? pra as alianças público-privadas primeiro o estímulo a construção de ambientes de inovação com a participação das ICTs então tem as alianças estratégicas né? lá do artigo terceiro o apoio a criação e implementação e consolidação de ambientes promotores da inovação a atração de centros de P&D né? de empresas estrangeiras e a permissão de uso e compartilhamento de infraestruturas de pesquisa né? são instrumentos que estão lá na lei de inovação e tem também os instrumentos de estímulo a inovação nas empresas diretamente que é o artigo 19A né? é inserido pela pela 13243 então quem são esses instrumentos? nós temos 12 subvenção econômica que já existia financiamento né? que já existia aí vem a participação societária o bônus tecnológico encomenda tecnológica incentivos fiscais concessão de bolsas uso do poder de compras do estado fundos de investimento fundos de participação títulos financeiros incentivados ou não e previsão de investimento em P&D em concessão de serviços públicos e regulações setoriais né? então são esses os nossos instrumentos da lei de inovação que alguns deles né? já são diretamente os instrumentos financeiros da lei de inovação que a gente e são os instrumentos com mais dificuldade de implementar até agora né? quem são a participação societária né? fundo de investimento fundo de participações títulos financeiros incentivados ou não é isso daqui forma um conjunto que quando a gente colocou isso lá na lei de de inovação né? esses instrumentos na lei de inovação a gente estava olhando para o modelo de university ventures né? que já é consolidado e aplicado em vários países lá fora né? então tá a universidade né? segundo a nossa lei de inovação ela pode tanto fazer participação societária quanto também é é fazer né? constituir fundos de investimento e fundos de participação é para poder movimentar recursos né? para financiar essas alianças e parcerias né? então isso é muito importante é e aí a gente tem um complemento regulamentar né? que a lei 182 de 2021 agora o marco legal das startups o artigo 9 né? deu o poder para que as cláusulas de P&D dos setores regulados possam ser cumpridas com investimentos em fundos patrimoniais quanto em fundos FIPs né? o FIP PDI e isso dá bastante fôlego para a gente fazer né? movimentar recursos e temos também os FIPs da lei de informática né? que também são bastante interessantes e a gente precisa desdobrar isso em estratégias né? junto ao mercado financeiro para poder financiar projetos dentro da lei de informática né? já está regulamentado tem portaria ministerial e tem a própria 13.800 com uma portaria ministerial própria do MCTI né? para regular aumentar a questão dos fundos patrimoniais junto com as CTS e fundações de apoio né? que também é uma estratégia interessante embora não tenha ficado né? com incentivos fiscais à altura né? que a gente deveria ter para movimentar com mais força esses fundos patrimoniais mas a gente está correndo atrás aí no congresso né? e com certeza vamos futuramente numa próxima etapa conseguir estabelecer incentivos que sejam melhores né? isso daqui é muito utilizado nos Estados Unidos e universidades americanas e universidades europeias já começou a ser utilizado né? no Brasil principalmente depois que a gente colocou essa portaria então o ministério está patrocinando né? um curso junto ao CGE que foi bastante interessante aí para desenvolver isso e a gente aposta que logo logo teremos aí os fundos patrimoniais nos ajudando a fazer o financiamento né? esses fundos patrimoniais eles podem também financiar outros fundos né? ele pode ter participação em Zinfip por exemplo né? em fundos de investimento participações em empresas é bom e os títulos financeiros e fundos incentivados pela 12.431 que atualmente é uma ação da nossa secretaria né? é nós conseguimos emitir a portaria 4382 de 2021 exatamente para a gente regulamentar os procedimentos né? da lei 12.431 para poder emitir né? esses movimentar fazer a captação de recursos no mercado né? recursos de longo prazo para financiar projetos de produção intensiva econômica intensiva em PDI né? quanto também movimentar os FIPs PDIs né? e eu vou explicar isso daqui um pouquinho melhor para vocês então é essa portaria ela está disciplinando os procedimentos e requisitos para aprovação de projeto de investimento tá? não é projeto de PDI não é projeto de investimento para fins de emissão de debêntures incentivadas e para fins de investimento em todo território nacional né? em novos projetos de produção econômica intensiva em PDI por parte dos fundos de investimento e participações na produção econômica intensiva em PDI né? nos termos da lei 11.478 então essa portaria ela é bem importante ela está é um desafio implementar ela é o desafio de realmente abrir o diálogo com o mercado de capitais né? com a Ambima com a CVM com o BNDES né? e trazer o modelo que está financiando grande parte dos investimentos de infraestrutura hoje no país né? que os investimentos em infraestrutura grande parte deles vem de projetos de parceria público-privada com emissão de debêntures para poder financiar esses projetos né? e também a atuação de fundos de investimento e fundos de participação que são incentivados o investidor ele tem no caso de pessoa física ele tem 0% né? de imposto de renda sobre os ganhos oferidos no investimento nesses fundos né? e também na compra de títulos incentivados né? por isso que eles são incentivados na compra de títulos como as debêntures mas não só tem também os FIDICS né? que são bastante um instrumento bastante importante que é um instrumento de dívida das empresas quanto também os CRIs e os CRAs né? que são certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis agrícolas né? também estão inclusos nessas estratégias de financiamento com captação de recursos no mercado de capitais né? e que a gente precisa consolidar isso para a nossa área de projetos intensivos em produção econômica intensiva em PDI né? e aí na portaria além dos setores que ela cita né? a gente tem lá seis setores seis ou sete setores que são estratégicos né? que pega a área nuclear setores estratégicos de defesa cibernética quanto também a gente tem as tecnologias habilitadoras né? internet 5G e todo esse processo de economia de digitalização dos serviços e da economia está ali incluso mas temos também a área ambiental social né? como áreas estratégicas setoriais né? mas aí a gente abriu um segundo grupo de enquadramento que são exatamente as parcerias e alianças estratégicas pra poder também ser enquadrados como projetos de investimento né? então esse grupo aqui nos interessa no que a gente está discutindo então tem o tem duas coisas que precisam são premissas pra apresentar esses projetos né? o primeiro é que precisa ser uma sociedade de propósito específica pra debêntures no caso pra emissão de debêntures essa sociedade de propósito específico ela tem que ser aberta né? ela tem que ser registrada na CVM de forma aberta pra poder participar da fazer a emissão de debêntures e ela pode ser aberta ou fechada no caso de dela ser investida né? emitir ações pra ser investidas por fundos de investimento e participações né? então vejo vocês e o segundo requisito né? além da SPE é que haja um project financing né? o conceito de project financing ele é muito importante porque é ele que dá a base técnica pra você organizar uma estrutura financeira em que você distribui entre os parceiros né? o financiamento né? do projeto e também os seguros né? desse financiamento dentro do projeto e o projeto dentro do do project finance o projeto ele precisa se pagar né? ou seja o projeto é o o fluxo de caixa do projeto é quem vai pagar os investidores né? então isso é bastante importante porque usando a SPR e o project finance você consegue fazer o isolamento daquele projeto né? em relação às empresas que estão fazendo né? ou implementando esse projeto e aí você consegue então dar uma segurança jurídica econômica e financeira né? num arranjo que é capaz então de se pagar né? isso daqui é muito importante e aí a gente colocou algumas hipóteses em que a gente vai estar considerando né? pro enquadramento de projetos então a primeira são os projetos que envolvam né? projetos de investimento que envolvam as obrigações legais de PDI no serviço público regulado a segunda hipótese a participação minoritária de CT no capital social da sociedade propósito específico né? que está lá na própria lei de inovação e terceiro os projetos de investimento que visem implementação e consolidação de centros de pesquisa ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes promotores da inovação incluídos os parques dos polos tecnológicos e as incubadoras de empresa né? então aqui precisa ser o que? uma SP e ter um project finance né? no sentido de configurar essa aliança estratégica né? ou essa aliança público-privada é no caso do parque tecnológico a gente está avançando bastante nessa nessa direção por quê? porque os parques estão sem recursos finanças recursos orçamentários desde 2011 ou 2013 né? o edital de 2013 da FINEP eles eram embora fossem recursos do FNDCP eles eram recursos reembolsáveis né? então o último edital não reembolsável para parques tecnológicos foi em 2011 né? salvo o melhor juízo que foi feito pela FINEP né? ou seja então nós não temos recursos orçamentários para parques tecnológicos desde 2011 é então como estão sobrevivendo os parques né? a ideia aqui é a gente gerar com essa proposta novas estruturas financeiras né? também para poder consolidar o parque tecnológico os investimentos no parque tecnológico entendendo que o parque tecnológico ele também é um investimento imobiliário então quando você pega você olha para o parque tecnológico grande parte da infraestrutura dele da infraestrutura urbana do campus dele não são investimentos em pesquisa e desenvolvimento são investimentos em que? em infraestrutura urbana é imobiliário né? então se eu entender melhor esse negócio do parque tecnológico né? como um investimento imobiliário segregar esses investimentos e num project finance né? e trazer o mercado imobiliário para fazer o investimento na infraestrutura do parque e financiar e ganhar dinheiro com isso inclusive também né? e eu olho mais para o que? para os resultados da pesquisa e desenvolvimento é onde eu vou financiar com os recursos de ciência e tecnologia ou com o FNDCT eu vou olhar mais para o que? eu vou olhar mais para a pesquisa os resultados da pesquisa que pode ser como é o parque tecnológico né? e eu falei para vocês que a questão do desenvolvimento tecnológico é em parceria e eu posso sim chamar também a iniciativa privada né? e o próprio mercado de capitais para cofinanciar isso né? na forma de fundos de investimento e participações em empresas né? então a tese do Gargione o Gargione também é um analista da nossa carreira aqui no Ministério né? é de 2011 ele fez um estudo internacional sobre vários lugares e mostrou que a modelagem né? financeira que os parques tecnológicos estão utilizando lá fora é essa modelagem de project finance inclusive fazendo emissão de debêntures e também ações né? para para fundos de investimento e fundos de investimento e participação e aqui a gente tem o próprio modelo do Biotique né? que se inspirou nessa visão do Gargione e está montando um parque tecnológico baseado em project finance né? inclusive foi hoje o lançamento de um fundo de investimento né? imobiliário feito lá em São Paulo pelo Biotique né? para captar recursos para poder investir né? fazer esse investimento imobiliário e eles já estão fazendo um estudo da configuração de um fundo de investimento em participações para olhar mais para o funcionamento do parque em relação às empresas né? então essa essa modelagem é uma modelagem típica né? de alianças público-privada né? quem está na frente do Biotique S.A. que é uma sociedade de propósito específico né? é a Terra Cápida daqui de Brasília que é um órgão né? do próprio governo do Distrito Federal mas também tem a participação do Banco de Brasília né? do BRD e outros atores públicos com atores privados que agora estão configurando um projeto né? onde você faz um project finance capaz então de dar sustentação à implementação desse parque né? isso está dando uma repercussão muito forte a UFRJ né? já nos procurou já começamos a discutir uma reestruturação do parque tecnológico da UFRJ o pessoal do Santa Catarina do Sapiens também né? então é um modelo é um novo modelo de financiamento utilizando esses conceitos e a própria os instrumentos que a gente está apontando que nos parece ser o futuro mesmo de financiamento de ambientes inovadores né? a gente já tinha caminhado um pouco nessa direção com o programa das plataformas do conhecimento né? que a plataforma do conhecimento ela era suporte para as encomendas tecnológicas mas também para estimular a parceria entre empresas e instituições de pesquisa científica e tecnológica né? recentemente o decreto ele foi reformulado e tirou aquela estrutura de governança que colocava ministros né? na estrutura de governança então aquilo foi cortado e ele agora está bastante utilizável né? inclusive para dar suporte a encomendas tecnológicas né? é uma visão que a gente precisa levar em frente aqui é uma uma visão de consórcio de pesquisa né? que também é interessante a gente olhar para a lei do sistema de consórcio porque os consórcios de pesquisa também são regidos por ela né? e a gente tem aí o caso de empresas concorrentes que se unem para financiar um projeto de inovação a baixo custo né? que foi feito lá com o pessoal da FAPESP né? 11 empresas e médias indústrias participaram de consórcio organizado pelo SENAI para o desenvolvimento da bateria destinada a veículos com o sistema start-stop né? cada uma vai investir 110 mil em um projeto que custará 3,7 milhões e aí você tem o desenvolvimento de uma tecnologia no estado pré-competitivo que depois cada uma vai fazer o seu próprio aperfeiçoamento né? então essa visão de consórcio de pesquisa né? usando consórcios ela é bastante importante não só para dividir os custos os riscos né? mas também para formar padrões tecnológicos concorrenciais e para captar recursos né? inclusive no mercado de capitais né? recentemente também tem uma discussão muito forte sobre os hubs de transferência de tecnologia e inovação né? então como é que a gente faz a mobilização desses ecossistemas né? para eles fazerem convergência e é inegável que os fundos né? e o mercado de capitais é um ator dentro desses ecossistemas de inovação cada vez mais presente né? não dá para movimentar esses ecossistemas hoje sem trazer o mercado de capitais e a gente tem também aí vários países que já estão atuando com o patent value funds que são fundos de investimento em patentes né? vejam vocês a gente tem uma uma política de inovação das ICTs várias ICTs estão com propriedade intelectual com patentes na prateleira né? e a gente tem fundos que são especializados em pegar essa patente né? e fazê-la atravessar o vale da morte agregar valor com isso e fazer o desinvestimento depois que isso virou um negócio lá uma inovação no mercado né? então a gente precisa internalizar também esse modelo de fundo de investimento né? que está bem possível agora com a lei de inovação aqui é um esquema que mostra né? um pouco desse detalhamento da atuação desses fundos né? quando eles olham para a proteção da propriedade intelectual logo depois do disclosure né? e aí vai lá acompanha todo esse processo do conceito né? da prova de conceito e dos estágios iniciais até chegar no sistema de produção então é aqui que a gente tem o gap de financiamento e a gente tem fundos que compram a propriedade intelectual para fazer exatamente esse cobrir esse gap de financiamento para poder agregar valor né? isso está dentro dessa discussão de University Ventures que a gente precisa aprofundar né? então eu teria muito mais coisa para mostrar mas já deu uma hora aqui então e como a gente só tem mais até nove horas eu vou chegar nas conclusões sobre o tema para a gente poder abrir o debate né? então as alianças público-privadas visam viabilizar financiar e implementar programas plataformas e projetos de PDI né? isso espero que tenha ficado bastante claro e que esse instrumento das alianças público-privadas né? que não é a parceria público-privada né? é diferente aqui se trata de um elemento que realmente é mais leve e dinamiza né? a nossa área elas demandam uma estrutura técnica de alto nível especializadas em parceria e captação de recursos nacionais e internacionais e seus instrumentos técnicos econômicos legais jurídicos né? o próprio project finance que aliás depois eu quero conversar com o Carlos Alexandre né? que é o nosso professor aí nessa área pra gente poder fortalecer né? essa visão do project finance dentro das ICTs né? pra poder fazer captação de recursos e utilizar inclusive o instrumento da portaria que a gente tá implementando e cabe destacar que a necessidade de acumular expertise né? nesse project finance pra poder estruturar o financiamento de doa inventors consórcios de PDI plataformas tecnológicas de inovação com impacto junto aos setores produtivos no contexto de políticas de desenvolvimento local e regional né? isso daqui é uma ação extremamente importante dentro do desdobramento da política de inovação das ICTs né? pra poder realmente gerar captação de recursos para essas políticas de inovação né? e nessa direção aprender a utilizar as APTs as cláusulas setoriais de PND os incentivos fiscais fundos de investimento e participações gerir ativos societários nas ICTs né? estruturar e coordenar ambientes de inovação bem como gerir emcomendas tecnológicas junto ao Estado então assim é uma gama muito grande de aprendizagem né? que as ICTs precisam correr eu vou eu vou citar aqui duas fontes que são importantes mas elas não esgotam né? longe de esgotar esse tema né? mas é esse contrato de transferência de tecnologia as instruções que foram emitidas pelo Fortec que estão um pouco desatualizadas com a reforma da lei de inovação mas que dá uma referência interessante pra discutir né? essa questão dos contratos de transferência de tecnologia e o guia de boas práticas pra interação em ICT empresa da ANTEI tá bom? fica aí como fonte pra vocês então agora eu vou retornar e sair da minha apresentação pra gente abrir o nosso debate Carlos Alexandre com você Bom, obrigado Edilson excelente apresentação tema muito bem importante é bem relevante no no atual momento os conceitos bem interessantes que a gente discutiu aqui tá aberto pra perguntas pessoal já tem algumas aqui só dar uma olhada geral não vou entrar tem muitos elogios aqui não vou entrar em cada um deles mas de uma forma geral o pessoal elogiando bastante a palestra Edilson gostou o tema bem interessante e em termos de perguntas já tem algumas aqui tá? que a gente pode começar aqui esse debate aí eu vou lendo aqui que o pessoal escreveu aí você vai fazendo os comentários aqui a pergunta aqui quem fez a primeira aqui foi o José Alberto de Siqueira Brandão né? então ele colocou três três perguntas aqui a primeira professor Edilson por que inovar no Brasil ainda é tão complicado e complexo? É muito arcabouço legal para pouca iniciativa de ordem prática? Ah tá aí a segunda será que não poderíamos ter uma simplificação desse processo para que empresários possam investir mais em inovação? Tenho dúvidas se empresários compreendem estas normas qual sua opinião? E ele colocou mais um comentário vejo mecanismos muito mais simples sendo aplicados no financiamento de políticas mediante fundos vinculados ao ECA como destinação do IRPF por exemplo foram os comentários aqui perguntas e comentários do José Alberto de Siqueira Brandão Tá bom inovar pode ser simples e pode ser complexo não dá para simplificar tudo no mundo existem inovações que são bastante simples e aí você tem mecanismos simples de financiamento do desenvolvimento dessa tecnologia e dessa inovação mas você tem tecnologias que são extremamente complexas estão na fronteira do conhecimento estão além da fronteira do conhecimento como é que você vai tornar isso um negócio dentro do mercado um modelo de negócio realmente sustentável você precisa ter sim uma operação que dê o suporte para o veículo e o suporte de investimento então por exemplo o Project Finance ele foi desenvolvido nos anos sobretudo nos anos 70 para poder suportar o investimento em plataformas de petróleo de exploração de petróleo no mar então as plataformas da década do meio da década de 70 e 80 começaram a ser financiadas por Project Finance veja você que financiar uma plataforma de exploração de petróleo não é uma coisa simples porque é um projeto bastante complexo que envolve uma logística absurda e que gerou gerou sim vários muitos rendimentos no mercado financeiro essas estruturas financeiras de exploração do petróleo para financiar projetos de exploração de petróleo em águas marítimas hoje em dia a gente tem está sendo bastante utilizado também essa estrutura de Project Finance dentro da indústria de construção civil que faz a captação de recursos via fundos de investimentos imobiliários via certificados de recebíveis imobiliários que são incentivados inclusive também para poder fazer grandes empreendimentos e tem um isolamento em SPE também o que é importante porque vejo o caso lá da empresa que está quebrando na China se os projetos dela tivessem sido isolados na forma de sociedade de propósito específico cada um ela no todo teria muito mais segurança jurídica e econômica para os seus investidores e ela não fez esse isolamento então a quebra às vezes de um grande projeto compromete toda a empresa e o capital dela então fazer uma SPE não é simples mas você ganha uma segurança jurídica e econômica importante para poder dar o suporte para esses investimentos então assim para fazer inovação para fazer um projeto pequeno não compensa você abrir uma SPE emitir debêntures ou mas se você for fazer uma coisa maior que é a produção econômica intensiva em PDI como a gente está chamando aí na portaria isso demanda estruturas mais complexas desenvolvimento de sistemas industriais de produção para aquela determinada invenção que está virando uma inovação no mercado e aí você dependendo da escala você vai precisar de vários sponsors de vários investidores stakeholders que vão fazer parte desde fundos de pensão até mesmo fornecedores dessa cadeia de produção podem estar envolvidos dentro do financiamento então assim pode não ser uma operação tão simples assim e aí você precisa também do complexo não sei se eu respondi a sua pergunta eu afirmei a minha opinião tá mas é isso próximo tem 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 do Pedro Vitor Gonçalves sou da turma 1 de GSTi GSTi no caso a gente está transmitindo para muita gente da gestão e economia da ciência tecnologia e inovação que é a nossa disciplina básica de basicamente introdução à economia da inovação que a gente tem na graduação de ciências e tecnologia aqui na UFRN então gostaria de saber do professor Edilson na sua opinião qual seria a saída mais viável para que um projeto passe pelo Vale da Morte com êxito para assim chegar na TRL 9 é bom aí depende do projeto né muito caso a caso Pedro porque se já teve um professor que me procurou né e ele estava com desenvolvendo um kit de diagnóstico tá certo estava em TRL entre 4 e 5 e ele queria exatamente fazer né o teste operacional do kit né e não tinha recurso não tinha recurso e aí como como que eu vou financiar isso eu não eu vou eu vou pedir dinheiro por exemplo na Faperne né existe dinheiro pra isso né eu vou vender isso pra uma empresa antes da hora né se eu vender antes da hora né pra ela fazer isso eu vou ganhar menos recurso pra pra ICT e pra mim né então quanto mais eu conseguir desenvolver essa tecnologia antes de colocar no mercado mais royalty a gente vai conseguir arrecadar pra pra universidade pro pesquisador então mas de repente o custo do desenvolvimento pra passar do vale da morte né é tão alto mas tão alto que não dá pra ser fazer com com qualquer recurso então eu vou precisar de investidores mais mais largos né investidores com maior robustez então aí eu vou ter que realmente olhar pra isso e gerar uma estrutura financeira né uma estrutura financeira que fazendo a disciplina aí do professor Carlos na Alexandre né depois da estrutura financeira montada você faça a análise de viabilidade técnica e econômica e você vê que sai lá do outro lado que você sai do TRL 4 e consegue chegar né no TRL 8 pra 9 né mas é cada caso é um caso né não dá pra pegar uma proposta né tão genérica assim e desenvolver muito tá Carlos próximo eu não sei se o Carlos Alexandre já travou travou né agora travou beleza pergunta do Glenn né o Glenn Cunha é aluno aqui do GSTi professor há um certo boato no mercado a respeito de uma bolsa de valores alternativa a B3 focada em startups qual é a sua opinião a respeito eita cara você quer que eu comente sobre boatos bom eu sinceramente são boatos né eu não sei mas pra listar startups na B3 você não não lista né startup na B3 a B3 só aceita a bolsa de valores só aceita companhias abertas né então você não faz você não consegue listar startups na bolsa de valores né então deve ser por isso que deve estar sendo criado algum mecanismo alternativo mas eu ainda não tenho informações suficientes pra dar um posicionamento tá até porque como você mesmo disse ainda são boatos né então vamos ver o que vai virar isso aí tá interessante vou dar uma pesquisada Glenn muito obrigado aí pela pela sua pergunta o José Alberto tem mais uma pergunta aqui qual o volume de recursos obtidos em financiamento mediante Project Finance no Brasil até 2020 quantos projetos nacionais estão finalizados nesta modalidade muito boa pergunta tem um um boletim do Ministério da Economia que que ele mostra as estatísticas de dos projetos de investimento em infraestrutura no Brasil tá depois se você quiser eu mando mas se você dá um Google aí se você Google você vai achar rápido esse boletim estatístico e aí ele mostra né que por exemplo no ano passado nós tivemos acho que foram 175 projetos de infraestrutura financiados com com debêntures incentivados e isso chegou aí na na ordem de de 100 bilhões 105 bilhões se não me engano com investimentos de pessoas físicas né na ordem de de 38 bilhões né então assim é dinheiro é recurso é recurso né se a gente tivesse essa essa escala na área de ciência tecnologia inovação a gente conseguiria financiar o desenvolvimento de parques tecnológicos no Brasil inteiro por exemplo né então é um volume bem considerável né e tem também um um boletim da da Ambima que trata dessa questão de projetos né de project financing e faz um ranqueamento desse desses investimentos e desses projetos também bem interessante vale a pena como fonte de informação aí pra pra sua pergunta deixa eu ver se tem mais alguma aqui ah sim a Alice colocou que curiosa como o mapa mostra o framework é deve ter sido aquele mapa da política de inovação é mostrei mas ali a gente não a gente precisaria discutir mais né a aplicação desse desse mapa pra orientar a política de inovação de uma ICT né infelizmente no no ministério por questões de às vezes de concorrência de secretarias internas né do ministério a gente deixa de aproveitar competências técnicas em alguns temas então o ministério ele lançou um documento sobre a política de inovação das ICTs eu tinha colocado esse mapa numa nota técnica né de orientação para as ICTs mas infelizmente por conta de eu estar em outra secretaria essa nota técnica ela não foi absorvida né pela publicação do ministério perde-se pra mim perderam as ICTs né que ficou com um documento que é embora ele tenha assim né não é de se jogar fora mas não é um documento que fala sobre as estratégias da política de inovação das ICTs ele não chega nesse nível estratégico né e aí ele também não aborda a captação de recursos para a política de inovação das ICTs então fica muito reforçando essa visão de fazer política de inovação para poder regulamentar as regras né e não para realmente fazer uma estratégia e mobilizar recursos que isso vai dar uma pergunta Obrigado. Voltou? Travou aqui. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Pronto, tinha travado aqui. Tinha travado, sumiu tudo aqui. Mas eu acho que agora tá normal. Eu tenho uma pergunta. Em relação... É uma curiosidade, né? Na questão do Project Finance, né? Mas nem especificamente ao Project Finance. Naquela figura que você colocou lá no início. Aquela das TRLs. Que vai até o 9. Aí naquela parte final, que eu não sei exatamente o número da TRL. Mas que é a partir do momento onde, tradicionalmente, os mercados de capitais têm interesse. Onde aparece o capital de risco, né? Que é naquela fase já, né? Mas com, digamos que com o risco já menor do projeto, do empreendimento. Já tem patente. Já tá mais numa fase mais avançada. Como é... Eu não sei se aqui no Brasil a gente já tem esse tipo de exemplo. Eu sei como você me respondeu. Mas se tiver, melhor ainda. Ou também em termos de experiência internacional. Como é que tem sido essa participação do mercado de capitais nessa movimentação pra voltar, pra fazer investimento em algumas TRLs anteriores? Até qual TRL ali que o mercado de capitais tem se interessado, né? Em outras palavras, ele tem se interessado em tomar um risco maior em uma fase anterior de um investimento. Essa fica a minha curiosidade. Acho que, até agora, o que a gente tem visto são os fundos de capital semente, né? O capital semente e o capital anjo, né? Que é o que vai mais os TRLs menores, né? Então, o capital anjo, ele atua já no TRL 3, 4, né? O capital semente, 4, 5. Mas, assim, não dá volume e escala necessária esses fundos de capital semente e o capital anjo, né? Por quê? Porque são investidores privados, né? Não são investidores institucionais, né? E, assim, a nossa estrutura de incentivos para o investidor privado na forma do capital anjo, ela ainda precisa ser aperfeiçoada, né? Ela precisa ser melhorada. A gente trouxe algumas novas orientações ao capital semente dentro da lei das startups, né? Mas ainda não está regulamentado. Então, a gente precisa regulamentar esses avanços que a gente fez para o capital semente nessa legislação para que haja um impacto efetivo, né? Lá na ponta. Mas a gente ainda não regulamentou, né? Mas, com certeza, teremos avanços. Agora, a questão é que não é só o fundo de capital semente, né? E o capital anjo. A gente precisa desenvolver outros instrumentos, como, por exemplo, aquele fundo de investimento em patente, né? Esse instrumento é um instrumento interessante. Ele não está regulamentado pela CVM. A gente não tem nenhum modelo de fundo ainda. Mas a criação do fundo, ela não é tão simples. Porque, primeiro, você tem que colocá-la na lei, né? Um tipo de fundo, por exemplo, o FIP-PDI, ele foi criado primeiro por lei. A lei 11.478, né? E reformada pela lei 12.431, né? Ela reformou essa lei 11.478 e introduziu o FIP-PDI em 2011. E aí, você tem, depois disso, você tem o processo de regulamentação do FIP pela CVM, né? E como tem incentivo fiscal, também pela Receita Federal, né? Então, não é um processo muito simples. E o fundo de propriedade intelectual é uma modelagem muito interessante, principalmente para aplicar em incubadoras, né? Quando você tem uma incubadora, uma aceleradora, né? Você pode estar exatamente... É um instrumento bastante interessante para atuar nesse nível, né? De incubadora de projetos e tudo mais. E é uma forma diferente do Capital Anjo, né? Porque você não está investindo em empresa. Você não está investindo em empresa. Você está investindo em quê? Em propriedade intelectual. Ele que é o ativo. A propriedade intelectual é o ativo que o fundo está comprando. Então, isso tem que ser regulamentado para poder operar, né? Tem outras modalidades também. O próprio FIDIC, né? Que é um fundo em direitos creditórios, né? Que não precisa de segregação do investimento na forma de SPE. E ele é utilizado mais para bancar dívidas de empresa, né? Várias empresas que a gente compra ações no mercado, elas têm um processo de dívida através desses fundos de direitos creditórios. Então, você compra um direito creditório, né? E no caso dessa lei, você compra e você tem um incentivo fiscal que é, no caso, pessoa física. É zero para pessoa física e para investidor estrangeiro para comprar cotas desses fundos, né? Que estão o quê? Bancando empresas, dívida de empresas, né? Empresas que, ao invés de tomar o recurso emprestado no banco, ela vende certificados de recebíveis e esses certificados de recebíveis podem ser comprados por esses fundos, né? E isso gera, em muitos países, você tem, assim, essas inovações financeiras muito próximas das universidades, dos ambientes de inovação para poder realmente financiar o desenvolvimento de tecnologia. Quando a gente fica esperando recursos para as agências de fomento, né? Com recursos orçamentários, a gente está perdendo tempo, né? Porque o mercado de capitais, ele está... Ele movimenta a tecnologia. Vários países e no nosso também. Só que no nosso, dada essa desregulamentação, o mercado de capitais está olhando só para os vencedores, né? Então, a gente precisa trazer esse mercado de capitais para investir, né? Fazer investimentos mais estruturantes. E quando a gente traz a ICT, a gente pode colocar... A ICT, ela pode abrir um fundo, né? Pelo novo marco legal. Está lá o artigo 23 da lei, né? A ICT, ela pode constituir um fundo de investimento e participação. E veja que você... Que as ICT são as maiores fabricantes de empresas no país e no mundo, né? Quem mais produziu empresa no país foram as ICTs, as startups. E aí a ICT, ela produz, né? O conhecimento, produz, incuba essas empresas, depois essas empresas fazem... Vão para fora, né? Depois faz o seu IPO lá dentro do mercado. E o que a ICT ganhou? Nada. Então, a gente deu o mecanismo para a ICT, para participar no capital social dessas empresas que ela está gerando. A gente deu o mecanismo para a ICT montar um fundo de investimento e participação e participar no capital social dessas empresas. Agora, a ICT, o que acontece? Ela não está... Ela não tem agregado competências ainda e estruturas para poder avançar sobre essa questão, né? Como é que uma ICT pode montar um fundo? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai operar isso? Então, a gente precisa discutir. A gente está discutindo no âmbito do Ministério, mas precisa avançar essa discussão no âmbito das próprias ICTs para elas realmente se apropriarem desses instrumentos na própria lei, na política de inovação delas. Mas você pode olhar para a política de inovação da UFRN que essa questão dos fundos ainda não está lá, né? Não foi colocada. Nas pressas, né? Não entrou. Então, assim... Ah, e aí? Como é que a gente movimenta o ecossistema de inovação que a UFRN está? Tem que atrair o mercado de capitais. Tem que atrair o mercado de capitais. De preferência, o mercado de capital local, né? Porque aí você... As pessoas, ao invés de investir em bancos, né? Na XP, nessas agências aí, elas vão procurar quem? Elas vão procurar tecnologias promissoras ao desenvolvimento local e regional para fazer esses investimentos. É isso que é interessante. E é isso que a gente precisa estar incentivando mesmo, né? É, bem interessante. Você tem mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar. Mais alguma colocação? Alguém quer fazer? Pessoal, o José Alberto dando parabéns, a Micaele dando parabéns, Karina, excelente palestra. O Mário parabenizou também. Agradeço. O Tiago também gostou da palestra. O pessoal. Certo. Bom, é um tema complexo, né? Não é um tema simples, assim, para desenvolver em uma hora de conversa, né? É. Então, assim, eu fui bastante superficial. Isso daí viraria um curso facilmente, né? Onde a gente poderia estar entrando mais no Project Finance, no TRL, né? Na relação do TRL com os instrumentos. E depois também entrar nessa... Na questão dos próprios instrumentos financeiros, né? A gente está fazendo uma ação conjunta com o CGE para desenvolver um curso nessa área dos instrumentos financeiros. Vamos ver se a gente consegue colocar isso na rua em breve, né? E aí vai ser bem legal que a gente vai poder discutir isso um pouco mais a fundo. Certo. Tem uma pergunta aqui do Costa Barros, também aluno nosso aqui do programa. Como trazer o mercado de capitais mais próximo dos projetos se o senhor afirmou que não há regulamentação? fazer a regulamentação, né? No caso da UFRN, por exemplo, né? Teria que fazer a regulamentação dentro da política de inovação da ICT, né? Da UFRN. Abrir a possibilidade, né? De criar fundos, né? De investimento e participação. São quatro modalidades de fundos de investimento e participação, né? E aí precisa checar, né? Estratégias, fazer modelos de negócios e chamar o pessoal para investir, né? Colocar isso na mão de uma operadora, né? Do mercado de capitais, de alguma agência financeira, né? Que possa dar esse suporte para a instituição. Pode ser, inclusive, a própria fundação de apoio, né? Que pode também dar esse suporte. O único fundo que eu vi que foi criado até agora está na UFMG, né? E a UFMG, ela criou e botou o fundo dentro da fundação de apoio para ela gerir, né? Não é um fundo patrimonial, é um fundo de investimento e participação. E está lá, está rodando. Ele não está grande, né? Não é um fundo grande, mas está rodando. É uma experiência piloto interessante dentro da UFMG. E que eu acho que a gente precisa trazer, né? Essa experiência para as outras ICTs. Porque, meu, a universidade, ela produz o quê? Conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento. Então, se a universidade souber se aproximar do mercado de capitais, ela tanto consegue financiar melhor, né? Uma boa parte dos seus projetos, quanto ela consegue também adquirir recursos, né? Receitas dessas atividades de inovação e reinvestir, né? A gente fez um cálculo por cima, assim, do uso dos instrumentos financeiros da lei de inovação, quando a gente estava regulamentando. Nesse cálculo, que não é um cálculo apurado, a gente entendia que, com as receitas de inovação que a gente disponibilizou para a ICT, né? Usando lá, desde o artigo 4º, o artigo 3º, né? Que é o das alianças estratégicas até o artigo 9º, a ICT conseguiria captar até 30%, desculpa, gerar até 30% do seu orçamento com receita, em receitas, né? Ela poderia gerar receitas que equivaleriam a 30% do seu orçamento, né? Se ela utilizar direitinho esses recursos, esses instrumentos da sua política de inovação, né? E isso não é pouco, né? Você pega uma OFRN, o orçamento dela, né, anual, deve ser em torno do quê? De 300 milhões, né? Então, se você conseguir captar aí 100 milhões, né, com atividades de transferência de tecnologia, né, de transferência de conhecimento, de formação de startups, né, e movimentação de mercado de capitais, isso é fantástico, né? E é possível, é possível. Então, a gente precisa pensar nisso e é na regulamentação que a gente ganha ou perde o jogo, né? Mais alguns comentários aqui, agradecendo, parabéns. É, porque é Efraim. Efraim, não tem nenhuma pergunta, Efraim? Nenhuma dúvida? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que vou fazer só mais um comentário, mais um comentário final aqui, em relação à palestra, e eu acho que a gente encerra. Bom, assim, Edilson, achei um tema bem interessante, né? Quando eu vi, eu vi o, né, o Azul me chamou para moderar, a primeira coisa que eu vi foi, né, o título, eu acho que em termos do que a gente tem feito aqui, temos nas nossas disciplinas, tanto no PPG-CTI, quanto no, na graduação, na ciência e tecnologia, claro, a gente não entra em detalhes, a gente nem tem tempo para entrar em detalhes, em muitas disciplinas, principalmente na de GST e de economia, mas a gente dá uma visão geral onde esse tema, ele se encaixa. Eu acho que talvez o nosso, se for colocar em uma frase fundamental o que a gente tenta colocar, né, colocar em debate o nosso curso de gestão e economia, e você, né, foi um dos que, lá no início, que ajudou a gente a construir, inclusive a disciplina, né, o pontapé inicial foi até seu, você começou a construir antes da gente chegar, dos outros professores chegarem para construir essa disciplina, mas eu acho que, talvez o ponto-chave, colocando em algumas palavras que a gente tenta colocar, vai bem nessa linha da importância de parcerias públicos-privadas, mas a gente não entra nesse detalhe de parceria pública-privada, mas de associação do mercado com o setor público, a gente discute conceitos de política industrial, essas coisas todas, o conceito básico de questão de economia e da inovação, a gente tem discutido aí, mais recentemente, né, a gente tem inserido no curso a discussão sobre complexidade econômica, que até vai ter a palestra de sexta-feira também, do outro palestrante, Então, é um tema que a gente tem de uma forma mais geral, você vai mais numa parte mais detalhada do que a gente tenta colocar aqui para os alunos, que é esse ponto-chave, que eu acho que do desenvolvimento econômico do país, do regional, o ponto fundamental é fundamental inovação, e é fundamental que essa inovação venha nessa parceria-mercado, instituições públicas, né, no caso, instituições de ciência e tecnologia públicas, no nosso caso, grande parte delas são públicas, então, acho que é um ponto fundamental associando, tem alguns alunos aqui, nossos assistindo, né, então, só para associar ao que a gente tem discutido em termos aqui dos nossos cursos. Se quiser colocar mais alguma palavra final antes da gente encerrar, eu, assim, fico à disposição, né, para a gente aprofundar, eu estava lendo um caso de uma parceria, né, público, de uma aliança estratégica, né, entre duas universidades, uma na Europa e outra na China, e nessa aliança estratégica, havia a transferência de tecnologia de uma universidade para outra, tá, e dessa, da universidade europeia para a sua indústria local e da China para a sua indústria local lá na China. Então, veja você que, a partir de uma pesquisa conjunta, né, entre duas universidades, num processo de, de, de parceria, né, público-público, com privado, né, e público-privado, então é cruzada aí essa aliança, se implementa um conhecimento na forma de uma tecnologia na fronteira em dois países ao mesmo tempo, simultaneamente, né, olha o poder que a gente tem com uma aliança desse tipo, né, a gente pode trazer tecnologias de fora, tá certo, e implementar dentro da nossa indústria a partir da universidade, financiado de forma conjunta, né, então a gente precisa observar isso e ganhar inteligência estratégica nesse sentido de formular negócios e captação de recursos em cima dos projetos das ICTs, né, isso é, para mim, é o ponto-chave, né, dessa discussão, e aí a gente fica aí aberto para esse diálogo, né, com vocês e à disposição, tá bom? E a apresentação eu vou enviar a ela, ela fica aí disponível para vocês também. Você ia perguntar isso, eu vi algumas perguntas, eu recebi algumas perguntas pelo WhatsApp também sobre a apresentação, disponibilização da apresentação, então, se aquele que o professor Gilson enviar, a gente disponibiliza para vocês. está certo. Então, obrigado, Gilson, pela palestra, muito bom, bem interessante. Mais uma vez, obrigado eu pelo convite, obrigado a professora Zumar, a você e a todos que nos assistiram firmemente até aqui, né, e professora Angela Paiva, depois a gente deve também, ela deixou um recado aqui para a gente, né, depois conversar sobre o parque tecnológico, vamos estar disponível aí, a gente sempre, nós somos aí parceiros da UFRN, com certeza. Valeu, Carlos Alexandre, obrigado, Zumar, A professora Zumar, quer fazer algum comentário, falar sobre os próximos, alguma coisa, antes de encerrar? Cenas dos próximos, os próximos capítulos aí do evento? Oi, povo, não era para eu voltar não, mas tudo bem. Eita, ele disse que caiu, eu acho. Não, estou aqui, eu só fechei a câmera. Ah, tá. Então, pessoal, participem, vocês não conseguem imaginar, assim, o trabalho que dá, né, conectar as pessoas num contexto remoto, a gente está com uma programação bem legal, tem atividades muito boas, a gente tem discussões, desde a questão de arranjos produtivos, né, a questão dos ambientes de inovação, até a questão da mão na massa, e aí deixa eu fazer um mecham para amanhã. A nossa primeira palestra de amanhã, né, às nove, é com o pesquisador, ele é um pesquisador português, que atua na Universidade de Singapura, trabalha com design de produtos, então, toda essa questão de criatividade para gerar soluções, então, tudo a ver com a nossa ênfase, com o nosso programa, então, não deixem de, não percam. Na sequência, super, super especial, a gente tem uma mesa, a ciência empreendedora está on, né, é o que a gente tenta fazer, é o que a gente está gastando energia, né, para poder se consolidar, então, é uma banca que tem duas egressas, ambas estão, tem, atuam em startups proprietárias, extremamente inseridas no mercado, então, elas vão trazer, venham, né, conversem, tirem dúvidas, quais foram os desafios, né, os caminhos, aproveitem essa oportunidade para interagir, e também, na mesma mesa, a gente tem um aluno que ainda está em formação, mas também está bombando, né, então, é uma mesa bem especial, na sequência, às duas horas, a gente tem uma mesa sobre indústria 4.0, onde a gente traz um pesquisador da Universidade do Minho, e dois, com a moderação do professor Frank, que está aqui com a gente, e mais um professor do PPGCT, que foi credenciado agora, no último credenciamento, então, é outra possibilidade dentro do programa, cheguem junto, conheçam, na sequência, a gente vai ter uma mesa sobre a questão, né, da dificuldade de consolidar a Trixielse, nessa mesa, eu vou participar como moderadora, um assunto que me é muito caro, é onde eu gasto esforço para tentar estudo, para tentar entender melhor, e a gente tem a Ana Patrícia Vila, que é da Universidade Federal do ABC, ela atua na Agência de Inovação da Federal do ABC, e o professor Marcelo Kinovel, ex-reitor da Unicamp, né, não sei, cega de conhecimento de todos, mas a Unicamp, ela é a referência, né, na questão de a gente conseguir transferir a produção de conhecimento no formato de ativo econômico, então, ela tem essa, ela nos traz essa referência, então, o professor Kinovel, ele foi o último reitor, o mandato dele terminou recentemente, e à noite, a apresentação dos trabalhos, né, são as sessões técnicas, o que acontece? Para aqueles que não estão, não vão apresentar trabalhos, porque, como a gente está tendo ataques, né, um ciberterrorismo, digamos assim, a gente só vai divulgar os links das salas para aquelas pessoas que realmente querem assistir, né, a gente não vai divulgar em nenhuma rede social, nem no site, né, do evento, por uma questão de segurança, certo? E aí, a gente vai contando a programação ao longo que for passando. certo? Então, venham, participem, tem uma programação muito bacana, na sexta-feira também tem uma programação muito legal, entrem no site, se vocês quiserem fazer algum print, alguma coisa, marque a gente lá no Instagram, né, vamos fazer, movimentar a nossa conta para atrair mais pessoas para qualificar ainda mais o nosso programa. Então, muito obrigada, trazer de volta o professor Carlos Alexandre, que era ele que tinha que encerrar a sessão. Não é, não tinha caído. Tá bom. Bom, então, então, de novo, agradecendo o professor Edilson, reforçando o que a professora Azumara falou, tem programação aí, amanhã, em sexta-feira, bastante coisa, né, para vocês assistirem, né, as palestras no final, no final do dia, amanhã, no caso, à noite, tem as apresentações de vários trabalhos, né, boa parte dele de alunos aqui de gestão e economia da ECT, alguns de, acho que tem, deve ter alguns do mestrado, de outras disciplinas do nosso eixo de negócios tecnológicos, das várias disciplinas que saíram alguns trabalhos, então, que vão ser apresentados, então, tem alguns, alguns temas bem interessantes que serão discutidos, né, tem a vitrine, entre outras, entre outras coisas. Então, vou encerrar aqui essa... Minicursos, minicursos, né, minicursos, no sábado, não é o minicurso? É, são quatro atividades que acontecem simultâneamente, infelizmente, só dá para se inscrever em uma, mas todas as quatro, se eu tivesse que escolher, seria difícil, porque todas as quatro são habilidades que eu gostaria de desenvolver. Então, dá uma olhada no site, dá uma olhadinha, e não deixem de ter essa oportunidade, né, de adquirir mais um pouquinho de conhecimento. Então, aproveitem aí o evento, e vamos encerrar essa sessão de hoje, obrigado aí pela presença, obrigado a todos aí pela presença, né, obrigado de novo professor Edilson, professor Azumara, e encerrado a sessão de hoje. Curta o canal, liga o sininho, momento o blog, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.